E aí galera, beleza? Com vocês aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo para o nosso canal e hoje pessoal mais um vídeo de Brawl Stars, um vídeo legal. E hoje foi atualizado a loja do Brawl Stars e nela chegou então a skin de um dos meus personagens favoritos, o Carlinhos. O Carlinhos, estamos aqui então com a skin dela, que é a skin Aloprado. Ele fica com um visual muito bacana de um carrinho, cara. Eu sinceramente não curto muito a skin normal do Carlinhos e essa daqui que vocês estão vendo ele em cima de um carrinho. Mas essa nova skin, e por ela estar barata, 80 gemas só, eu vou estar adquirindo para mim, cara. Que eu curti muito essa temática da nova atualização do Brawl Stars. E sem mais delongas, meus meninos e meninas, a gente vai estar aqui adquirindo. Carlos Aloprado. E agora a gente vai estar voltando lá. Pronto, deixa eu colocar a skin dele aí, se eu não me engano eu clico aqui no Brawler. Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não boto skin. Faz tempo, meu filho, eu sou humilde aí. Tá aí, ó. Selecionado. Meu carrinho está no nível 7. Ele é um dos meus Brawlers favoritos. Ultimamente eu tenho jogado tanto com eles. Posso não ter tantos troféus com eles, mas eu gosto muito, né? Bom, meus queridos, e agora então a gente vai jogar algumas partidas. E provavelmente eu vou jogar os 4 modos de combate aqui. Para testar a nova skin. E pessoal, nesse momento eu peço, se possível, deixar aquele seu gostei agora no começo do vídeo. Para poder dar aquela animação para continuar com mais vídeos de Brawl Stars. Que é um jogo que eu adoro de coração jogar. Tá bom? Então bora lá, pessoal. Vamos começar com as partidas. E é pique-sema aqui, pessoal. Começando a primeira partida com a skin nova do Carlinhos aqui. Calma, o carrinho... Agora sim tá bacana, velho. Tá muito bacana. Eu não sei se esse mapa é muito legal para o Carlinhos, mas a gente vai estar tentando. Mas é sim. Carlinhos, ele se dá muito bem com qualquer mapa. Um já foi crivado ali. E a gente pode fazer o seguinte. Opa. Eu não tava esperando por essa bomba. Eu não tava esperando por essa bomba. Eu quase morro aqui agora. Meu Deus do céu, Beric, me ajuda. Ele não sabe que eu tô aqui. A gente vai fazer o seguinte. Já vem. Já vou pegar ela aqui. Pegar um especial aqui, ela, ó. Crivada. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que era um parceiro, velho. Eu fui pra cima da Shelly como se fosse um amigo. Nunca que eu teria feito isso, velho. Sem saber, é claro. Pronto. Vamos pegar tudo aqui e sair de pé. Pronto. Carlinhos, freio e estraga aí o tamanho do mundo agora. Pronto. Vem de novo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ela vai usar o especial, se eu não tomar cuidado. Ele usou o especial. Eu vacilei muito agora. Nossa, ele soltou dois especiais ao mesmo tempo. A gente vai perder essa partida. É isso mesmo. Eu acho que a Shelly tá por aí. Ai. Ela tá com o especial. Eu não consigo parar a Shelly. Aí, a Shelly foi parada. Conseguimos, hein? Conseguimos aí. Conseguimos. Sai daqui. Consegui matar ele ali. Cara, salvei a partida. Respeita. Respeita que eu salvei a partida hoje. Respeita. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando perto demais. Ganhei. Carlinhos é muito bom. Carlinhos é muito bom. O craque da partida. Respeita. Respeita. Se a Shelly quisesse ter usado o especial naquela hora, eu tava... Modo combate duplo. Eu prefiro ir duplo, pessoal. Porque a chance de você morrer aqui é um pouco menor. Mas a chance de você pegar um time super troll é mais de 8 mil, viu? Esse Carlinhos, véi. Se você coloca no tiro manual, véi. Manual não. Automático. Os tiros saem tudo torto, véi. Pelo amor de Deus. A gente mata, a gente mata. A gente até é brabo. Vamos pegar esse robô aqui. Tô apanhando mais do que condenado, véi. Aí, vamos matar agora. Aí, matamos. Ganhamos 3 pontos de poder aí. Temos um agacho aqui no meio. Isso. Ainda bem que meu amigo é esperto. Já conferiu pra ver se tem play. Tem uma Atara ali com o especial pronto. A Atara é uma das melhores Brawlers do Brawl Stars aqui. Tem que tomar bastante cuidado aí com ela. Ai, 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 ai. Aí, conseguimos. Conseguimos derrotar os dois, hein? Sensacional. Morreu também. Crivado. Então estamos brabíssimos aqui, meu querido. Estamos muito brabos aqui. Caraca, estamos com poder 17 aí, meu filho. Aqui é encostou aí pra pouco, hein? Encostou aí pra pouco. Eu tô tirando mais de 2 mil de dano. É isso mesmo que eu tô tirando mais de 2 mil de dano? Vamos aqui acabar com a raça desse povo. Ó, o Carlinho tá brabo aqui. Vem pra cá! Mas vem pra cá, ora! Mas vem pra cá! Mas vem pra cá! Nível 26. Estamos muito brabo. Uma ótima partida. Foi sensacional. Não morri nenhuma vez. Derrotamos todos os robôs que apareceu. Tá muito brabo, velho. Estamos aqui em Caças Estrelas. Esse mapa... Ih, rapaz. Eu não sei se esse mapa é muito legal, não. Quem joga de Danamike ou Barley. Me dá muito bem aqui. Eu acho, né? Minha humilde opinião. Com certeza ia ter Barley. Tem ali também... Temos também... O Colt. Barley tá ali, ó. Só na maldade. Só atirando ali. Já foi matado um. Crivado de bala. Temos um Carlinho enchendo o saco. Temos o Colt enchendo mais o saco ali ainda. Tô doido pra pegar esse Colt aqui, mas tá difícil. Tá difícil demais. Vou morrer pro Carlinho só não tomar cuidado. Ô! O Danamike. Recuperando um pouco de vida aqui que me tem. Que eu tenho ainda. Quase que eu acerto ele ali. Derrotei o Colt ali. Zé Coltinho. Aqui. Vem aí. Pegou o Colt de novo. Sabia que ele ia chegar lá. Ele vai usar o especial em mim. Tenho quase certeza. Ele vai tentar usar o especial, né? Agora você vai conseguir outros 500. Ele tá aí na moita, meu filho. Cuidado. Fica esperto aí com ele. Pegamos ali ela. Pegamos agora de novo. Ela morreu. Valeu. Valeu. Falou. O Carlinhos. Esse Carlinhos aí parece não ser tão bom. Temos que dar um jeito aí com essa torreta. Que aí o Carlinhos morreu pra torreta, velho. Estamos empatados. Percebam que eu ainda não morri. Meu time tá morrendo toda hora. Morreu. Aí. Conseguiu. Boa time. Boa time. Tentei. Oh, meu Deus do céu. Ninguém morre mais não, pelo amor de Deus. É tão difícil aqui. Consegui alguma coisa. Pegou o Colt ali de novo. O Colt é freguer meu, parece. Estamos ganhando. Estamos ganhando. Estamos ganhando isso aí. Estamos ganhando. Vamos. 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 Colt e freguês. 27. Ganhamos novamente aí a partida. Sensacional. Só pra ficar quieto aqui. Vamos rodar. Sensacionations. Só que dessa vez o carinha é padrinho YouTube. Vamos lá. Vamos embora. Última partida agora, pessoal. Começou mais uma partida aqui, hein? Empurralados no Brawl Stars. Estamos jogando com Carlinhos. Carlinhos. Esse modo que é do Capirou. Tem muita questão de muito amor e ódio por esse mapa aqui. Viu? Mapa não. Modo. Porque pense no ódio. No modo pra fazer raiva. Que nem agora. Ainda mais com Dynamite na partida vai dar muito trabalho. Só se esse meu Barlet. Só se o Barlet do meu time jogar bem. Pra poder counterar o Mike ali. Eu estou errando todos os ataques. Lembrando, pra jogar de Carlinhos. O interessante é que você jogue no manual. Tá? Tem controle mesmo dos ataques. Não espere não. Tá, eu tô fazendo umas coisas erradas aqui. Vou tentar corrigir. É, já comecei a corrigir. Já ficou melhor. Eu sinceramente quando estou jogando encurralados eu mal pego parafusos. Eu espero essa parte aí que meus colegas façam isso. Porque eu fico tão concentrado na partida. Em tá matando os caras. E eu esqueço mesmo. Na moral mesmo. Caraca, primeira horda de apenas aí nível 3 se não me engano. Já derrotou em quase tudo. Eles usaram um especial em mim, hein. Aí foi God. Aí foi God 10 vezes. Aí tomei mais outro dano. É, eu tentei fazer um negócio ali. Deu todo errado, pessoal. De novo. Ué! Eu não pegou nada ainda nessa rodada, velho. Ixi, nível 7 aí, velho. Vai dar o trabalho, hein. Quem é que vem ali, hein? É o Eugênio. Agora, meu filho, faz alguma coisa aí. Meu Deus, também meu time, quando tira para ser ruim, vê, ele tem diploma dessas coisas. Aê, matei. Fica recuperando vida aqui. Aê, boa. Vai puxar a gente. Não, errou. Eugênio errou, já era, meu irmão. Eu não tenho um Gênio ainda no meu time. No meu time não. Nos meus Brawlers ainda. Você já era. Caraca, ele não morreu. Morreu agora que o Balor matou. E praticamente a gente ganhou. Praticamente a gente ganhou agora. Eu acho que a gente não consegue parar um robô de nível 10. Com apenas 29% de coisa. Eu acho que ele já meio que desistiu também já ali. Não tenho certeza. Eu tenho que tomar... Exatamente isso aqui. Esse robô ia puxar ele. Bom, ganhamos aí a partida. Ganhamos a partida. Aê, o Ragnar foi o melhor jogador dessa. Dessa partida aqui. E bom, pessoal. Então é isso aí. Eu vou gastar meus pontos de poder que eu consegui aqui. Eu vou colocar no Poco. Porque o Poco será meu próximo Brawler a chegar no nível 9. E eu quero muito. Porque eu adoro também jogar de Poco. E ele é um ótimo suporte. Recupera muita vida dos players aí. E causa muita raiva. Bom, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal caso seja novo. Se é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, meu querido. Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho